Música Maurício Weimar de novo, velho. Tudo bem com vocês aí, cara? É isso aí. Velho, hoje é especial bagulho, né? Vamos então aprender a introdução de Hate Earth, do Nefast, gravada lá em 2004. Né? Som borrada, né, velho? Com a introdução de bateria ali que a galera fica me perguntando direto como é que é, né? As partes ali e tudo mais. Então chegou o momento, velho. Bacana poder estar compartilhando aí esse bagulho, velho. Seguinte, meu. Um pouquinho de curiosidade então só pra você saber. Essa intro não foi totalmente composta, definida até o dia da gravação, velho. Eu me lembro disso aí. Eu chegava lá cedindo o Estúdio 1000 do Fábio, o vocal, né? Então começava eu e ele, eu aquecia ali, ele começava a organizar ali a mesa de som, o caramba. Daí eu comecei a compor ali, compor não, né? A gente sabia, já tinha uma introdução de bateria, mas não tava bem notinha por notinha o que eu realmente queria fazer. E daí, tipo, eu compus aquela primeira parte, né? Tu vai ver, essa intro é composta meio que em duas partes. Uma parte termina ali num splashzinho, e depois começa um padrão de três notas, assim, de caixa e tom. Então aquela primeira parte ali eu defini, gravei ela. Depois compus a segunda parte, e aí a gente decidiu juntar, né? Colou uma do lado da outra ali e ficou assim. Azar? É isso aí mesmo. Aí depois ao vivo tocava junto, né, meu? Tá? Uma coisa bem importante, velho. Se tu quiser tocar exatamente como é, tu precisa de três tons, mais um surdo, e um splash pra uma batida, mas é a batida. Tá? É. Se não, não é, não vai ficar igual. Três tons. Porque tem toda uma melodia, saca? Que vai desenvolver ali nos tons. Se tu tiver só dois tons, além de ficar difícil pra te fazer o bagulho, vai ficar meio monótono, porque tu vai ter sempre batendo nos mesmos tons, saca? Então é meio bagaceiro, na moral. Tá? E, tipo... Tenta tocar como é, velho, porque assim, ó... Eu vejo uma galera passando reto nos detalhes das músicas clássicas, tá ligado? Tipo, essa música aqui não é uma música clássica comparada com outras coisas que tem aí no mundo, né, velho? Mas, tipo assim... Te encarna um pouquinho e tenta decidir decifrar a melodia da virada, né, velho? Porque, porra, o compositor se esforçou pra caramba ali, o cara e tratora as partes, né, velho? Cria vergonha na cara, mano. Tá? Vou tentar fazer bem devagarinho, velho, parte por parte. Foi lá, então. Vamos nessa. Feita essa introduçãozinha ali, mais devagarinho. Tá? Ela na velocidade. Então tem um bagulhinho aqui, velho, um detalhezinho que já é legal tu já ir preparando, que é o seguinte. Não interessa o ataque que tu usa, mas é assim, é cinco bumbos, tá? Começa num ataque... E sai num outro ataque. Então tu tem esse. Tá, ó. Isso se usa muito, velho, no metal extremo, tá? Foi. Então, de novo a primeira. Olha lá. Viu de novo ali? Ó. Chipou. E fecha. Tá vendo aí? Ó. E aí depois... Bem facinho. E aí... E o splashzinho que eu falei, meu. Tá? Ó. E aí de novo aqui é a mesma coisa, ó. Aquele cinco, só que ao invés de um ataque é um tom. Tá? Então essa última sessão, ó. Olha. Toda ela devagar. Essa é a primeira parte que eu falei. Daqui a gente cortou. E aí compomos a segunda parte. Compomo? Compomos? Então vamos aí, ó. Não, não tem esse ataque. É direto aqui. Começa direto na caixa. Quando toca rápido isso aqui, o cara fica... Saca? Dá uma turbulência ali. Mas é isso aí. Então tem que tentar fazer meio que um atalho no movimento aqui, saca? Mas é assim, ó. Então tu vai vir direita na caixa, dois tons. Esquerda na caixa, dois tons. Tá? Olha, ó. Aí depois quase a mesma coisa, só que tu vai fazer uma melodia aqui no primeiro tom, ó. De novo, devagarinho. Emenda de novo. E aí sai da seguinte maneira. Duas, quatro, seis, quatro. Dois bumbos. Finaliza aqui. Tá? Essa parceria é mais rápida. É isso aí, velho. Né? Uma barbadinha. Queria ver a grisada tocando sim, na moral, velho. Né? Ia ser massa mandar uns videozinhos, clipezinhos pra mostrar como é que saiu. Daí depois vai a música inteira a qualquer hora aí, grisada. Fica esperto aí, tá? Qualquer coisa aí, de novo, manda nos comentários ali. Não se inscreve no canal, tá? E... Um abraço, velho. Feito. E aí E aí